Calma, calma DJ Luke, tá desenrolando mais que carretilho, hein, moleque Pra tocar em todas as comunidades, pra todas as piranhas, o kitinho tá lançando Olha o jeito que ela movimenta, o jeito que ela senta e sobe, o que cano Ô mulher, melhor tu parar desse jeito, tu vai acabar me citando Então carimba, caralho, aí vai carimbando Carimbando, carimbando a buceta, não pode, malandro Carimbando, carimbando a buceta, não pode, malandro Carimbando, carimbando a buceta Você tá, você tá, você tá, você tá Deixa a rapa o balão, quero que tá com a cabeça da bala Os bebês não é alguém do pole que só fuma no balão Chama essa bira de filha da puta, pra tu vencer lá não dá com tesão Pontoque, pontoque, poque, pontoque no bucetão Se revela que tu não é moça e já tá naquele clima Passa a buceta na pica, passa a buceta na pica Passa a buceta na pica, passa a buceta na pica Passa a buceta na pica, faz alegria da firma Calma, calma DJ Luke, tá desenrolando mais que carretilho, hein moleque Tá crepique, tá crepique Ó, pra tocar em todas as comunidades, pra todas as piranha o kitinho tá lançando Olha o jeito que ela movimenta, o jeito que ela senta e sobe o que cano Ô mulher, é melhor tu parar desse jeito, tu vai acabar me citando Então carimba caralho, aí vai carimbando Carimbando, carimba a buceta no pau dos malandros Carimbando, carimbando, carimbando a buceta no pau dos malandros Carimbando, carimbando, carimbando a buceta Ah, 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 buceta Ah, ah, bucetão Ah, ah, bucetão Ah, bucetão Passa a bubada, que é o que tá cabeça da barra Os bebê não é o quê do Paulinho que só fuma no balão Chama essa bira de filha da puta Pra tu vencer lá não dá com tesão Se revela que tu não é moça e já tá naquele clima Passa a buceta na pica Passa a buceta na pica Faz alegria da firma Cara o funk, pra mim você é o mais pica danado Mordo!